O Senhor fez conhecer a salvação E revelou Sua justiça às nações O Senhor fez conhecer a salvação E revelou Sua justiça às nações Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque Ele fez prodígios Sua mão e o Seu braço forte e santo Alcançaram-lhe a vitória O Senhor fez conhecer a salvação E revelou Sua justiça às nações O Senhor fez conhecer a salvação E as nações Sua justiça Recordou o Seu amor sempre fiel Pela casa de Israel O Senhor fez conhecer a salvação E revelou Sua justiça às nações Os confins do universo contemplarão A salvação do nosso Deus Aclamai ao Senhor Deus Aclamai ao Senhor Deus Ó terra inteira Alegrai-vos E exultai O Senhor fez conhecer a salvação E revelou Sua justiça às nações O Senhor O Senhor fez conhecer a salvação E revelou Sua justiça às nações O Senhor fez conhecer a salvação E revelou Sua justiça